O que é que você está fazendo? Cara, foi muito legal, largando lá atrás, passando um a um, indo devagarzinho. Pissa molhada, primeira vez na chuva, então me adaptei certinho. Então a gente foi conhecendo, aos pouquinhos foi fazendo a minha corrida. Então foi muito bom, eu agradeço a Água Leve e Mogiana e a minha equipe Tec Fio vem esse time. É isso aí galera, obrigado aí pela torcida, vamos lá. Foi muito boa, eu larguei lá atrás porque ontem eu não consegui fazer o qualificatório muito bom, eu estava controlando os pneus, mas consegui fazer uma boa largada, vim passando vários pilotos e consegui impor um ritmo forte. Cheguei a liderar a corrida em alguns momentos, mas no final o Bruno fez uma grande ultrapassagem, a gente disputou lado a lado na chegada e acabou ficando com a primeira colocação. Parabéns para o Bruno, fiquei em segundo e foi uma coisa muito boa. Queria agradecer aos patrocinadores Nova Moto Store, New Dog, agradecer a equipe da Boi Motos que sempre trabalham muito bem na minha moto. E é isso aí, obrigado pessoal. Fala a verdade, eu nunca tinha corrido na chuva, foi a primeira vez e o treino foi um treino só na chuva, a gente não conseguiu treinar, tem um treino, eu não sei o que na chuva. Graças a Deus no treino eu consegui ir muito bem, eu consegui fazer a pole, saí na frente, até na quinta volta eu estava em primeiro lugar, estava conseguindo administrar bem a corrida, apesar de um monte de motos voando, o cara caindo, porque chovendo muito, aí minha viseira começou a embaçar, aí meu rendimento começou a cair e daí foi complicado, que eu não consegui mais manter o ritmo que eu estava mantendo. E aí acabei em terceiro lugar, mas para mim já foi uma vitória, porque pelas dificuldades que estava a corrida, a chuva, eu só tenho a agradecer só. É bacana agradecer a minha esposa, meus filhos que estão aí me assistindo, o pessoal lá do BMX Racing, da Jacuí, valeu. Foi uma corrida muito estratégica, chuva, foi complicado, mas enfim, conseguimos uma quarta colocação e eu acho que isso é o que mais vale, está todo mundo bem e vamos para a próxima etapa. Curitiba, nós estamos lá. Valeu.